Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da GetNinjas referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos começar aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 8,2% de R$ 57.000 para R$ 61.699, um crescimento de R$ 4.671. Os custos aumentaram 18,1% de R$ 5.546 para R$ 6.549, um aumento de R$ 1.000. O resultado bruto aqui, no caso um lucro bruto, subiu 7,1% de R$ 51.482 para R$ 55.150, um aumento de R$ 3.668, um crescimento no lucro bruto. As despesas vendas gerais administrativas reduziram 25,9% de R$ 100.687 para R$ 74.652, uma redução de R$ 26.000. As outras despesas ou receitas operacionais aqui, 2022, saldo de receitas R$ 534.000, passaram para despesas aqui, 2023, menos R$ 8.000, variação de menos R$ 8.572. Com isso, o resultado operacional aqui, prejuízo operacional, melhorou 43,4%, reduzir o prejuízo operacional de menos R$ 48.671 para menos R$ 27.540, uma redução é de R$ 21.131, ou melhor, a queda no prejuízo operacional. O resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras de R$ 32.828 passaram para R$ 31.227, uma queda de 4,9% ou menos R$ 1.601. Com isso, aqui em 2022, fechou com prejuízo de menos R$ 15.843 e passou para um lucro aqui, em 2023, é R$ 3.687. Variação de R$ 19.530, importantíssimo observar aqui que o lucro não veio exatamente das atividades operacionais, ok? Houve uma redução aqui do prejuízo operacional, muito bom, porém, ainda está com prejuízo nas operações. Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 4,91, com base na cotação R$ 5,11, um ganho de R$ 0,20, ou 4,1% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 2,25, com base na cotação R$ 5,11, um ganho de R$ 2,86, ou 127% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,71, fecharam o ano valendo R$ 4,95, um ganho de R$ 2,24, ou 82,7% a mais. Então, elas acumulam alta de 127% de um ano para cá, ok? A receita subiu 8,2%, o lucro bruto subiu 7,1%, o resultado aqui, prejuízo operacional, reduziu 43,4% e saiu aqui de um prejuízo para um lucro 2023 graças ao desempenho financeiro aqui. Vamos ver alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,07. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 5,11. PL bem alto aqui, hein? PL últimos 12 meses, R$ 70,48. Um PL ideal aí, estaria abaixo de 10, na minha opinião, para os padrões atuais da economia. PSR 4,21, PSR muito elevado, ok? Acima de 2 aí é um PSR muito elevado. PVP 0,93. Valor patrimonial por ação R$ 5,51, ou seja, estamos pagando R$ 5,11 por uma ação que vale R$ 5,51, de acordo com o valor patrimonial por ação. A ação está com desconto de 7,3%. PVP aqui, múltiplo 0,93, abaixo de 1, indica desconto. PSR aqui, novamente aí, está super elevado, ok? Porque em relação aí ao valor da ação aqui e a receita que a empresa vem trazendo, pode estar com uma proporção aí muito elevada. Aqui é um PSR muito caro aqui, então tem que aumentar receita aí também, né? Retorno sobre o patrimônio líquido 1,3. Um retorno baixo, em torno aí de 15%, estaria mais interessante, sendo aqui um lucro líquido dos últimos 12 meses de R$ 3,687, com um patrimônio líquido de R$ 280,335. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 285,195 para R$ 280,335, uma redução de R$ 4,860. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações aqui subiu um pouquinho, valor de mercado R$ 259,872, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre R$ 8,000 e possui um lucro acumulado de R$ 4,608. A alavancagem aqui possui posição de caixa aqui, caixa positiva, dívida líquida negativa, ok? Caixa de R$ 274,955, com um patrimônio líquido de R$ 280,335 e resultado financeiro líquido aí positivo, né? Tudo certo por aqui então, na questão alavancagem, a questão aí realmente é operacional, né? Aumentar a receita aí, trazer lucro operacional. Vamos lá para o gráfico então, no comecinho de 2023 aqui ó, dia 2 de janeiro R$ 2,71, e aí foram corrigindo aqui até o mês de abril e aqui o mercado antecipando aí que era da Selic, então está nas alturas aqui, né? Então tem um caminho bem longo aqui, né? Estreia aqui na bolsa, lá nos R$ 18,00, bateu ali os... Passou dos R$ 25,00, né? R$ 27,00 ali, então tem muito trabalho pela frente, né? Aqui Selic aumentando e as ações deslizando, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 17,8% de R$ 13.500 para R$ 15.909, e o prejuízo aumentou de R$ 672.000 para R$ 2.094, aumento de 211% aí no prejuízo. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 0,1% para R$ 15.898, e teve um lucro aqui de R$ 1.510. Para o 3T23, a receita recuou 2,7% para R$ 15.468, e o lucro aumentou para R$ 4.244. E aqui para o 4T23, a receita caiu 6,7% para R$ 14.424, e o lucro aqui R$ 27.000, a imagem 0,2%. Então, bastante variação negativa aqui, hein? Na base trimestral, 3T23 para o 4T23. Observando aqui na base anual, ó. 4T22 contra o 4T23, a receita passou de R$ 13.500 para R$ 14.424, houve um ganho aí, e saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 672.000 para um lucro de R$ 27.000. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de R$ 31.807 para R$ 29.892, uma queda de 6%. E saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 584.000 para um lucro de R$ 4.271, margem 14,3%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita subiu de R$ 27.787 para R$ 29.892, e o prejuízo aqui de menos R$ 3.372 para um lucro de R$ 4.271. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 29.241 para R$ 31.807, e o prejuízo de menos R$ 12.471 para menos R$ 584.000. Vamos ver aqui os anos 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita caiu 8,7% de R$ 62.435 para R$ 57.000, e o prejuízo de menos R$ 41.000 para menos R$ 15.843. E aqui vemos um certo progresso aí, né? 2022 para 2023, ganho de receita, fechou com lucro aqui, porém, importantíssimo novamente é observar que o lucro, por enquanto, não é operacional, né? Vamos torcer aí para a empresa conseguir trazer um lucro operacional, não somente aí em função do resultado financeiro líquido positivo, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.